Salve salve pessoal, aqui é o Mozetas com um vídeo um pouco diferente hoje, vou trazer para vocês um tipo de jogo que eu fiz com o Limbo, um Limbo Suporte, foi uma torre tipo 1, uma defesa T1, aqui que eu estava fazendo com o Element e com o Michael, eu comecei a assumir essa postura porque eu estava com todas as armas em up, meu Limbo não estava nível 30 ainda, eu entrei com uma arma nível 6 para jogar e a partir da 15ª onda eu comecei a ter problemas de dano, então o que eu pensei? Bom, eu não vou ficar só correndo, eu não vou ficar só na inutilidade, já que meu dano não é suficiente e eu vou jogar de uma maneira mais suporte. Qual foi a ideia aqui? O meu suporte na verdade não ajuda diretamente o grupo, ele faz de uma maneira diferente, ele isola um oponente forte e trabalha com ele um contra um. Por que eu decidi fazer isso? Bom, já que minhas armas não estavam dando dano em massa e eu estava muito frágil para aguentar as ondas de inimigos, eu comecei a selecionar oponentes mais fortes e trazer para o combate. A vantagem disso indiretamente para o grupo é, você tira oponentes mais cascas de lidar do seu grupo, eles vão lidando com os mobs mais fáceis e você ainda protege o criopod aí ou o artefato dependendo da sua missão. Então, o segredo aqui é o seguinte, você usa o Riftwalk para entrar você mesmo no Limbo e utiliza o Banish no seu oponente escolhido. Você vê que eu sempre procurei pegar aí oponentes com aura, as Heavy Grineers, oponentes bem fortes mesmo e eu me aproveitei de uma característica do Banish. Quando você usa o Banish no seu oponente, ele cai no chão, ou seja, eu tenho um tempo à frente do meu oponente nessa batalha um contra um. Muitas vezes ele acaba morrendo antes mesmo de conseguir levantar, o que é uma grande vantagem para mim, porque estava bem fraco. Esse tipo de postura de suporte pode ser uma postura adotada durante os jogos, não é que você vai ser full DPS com o Limbo, esse daí é um meio de jogar com ele que eu encontrei. Não bati o martelo ainda com o veredito dizendo que o Limbo é um Warframe de suporte, é um Warframe ofensivo, que vai ser o vídeo de perfil, isso mais pra frente. Mas eu já trago pra vocês aí um tipo de jogo que eu encontrei, que parece ser bem efetivo aí para o gameplay em grupo. Beleza? E eu vou aproveitar também o vídeo de hoje aqui, esse vídeo um pouquinho diferente do Limbo Suporte, que foi uma brincadeira aí que surgiu, pra divulgar aí o sorteio das platinas no mês de dezembro. Galera, a DE só enviou platinas para PC dessa vez, tá? Então o sorteio é para os jogadores do PC. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Aí na descrição do vídeo vai ter um link, eu vou deixar aí bem claro aí na descrição, bem separadinho qual é o link. Ele vai levar vocês para um formulário aí do Google Drive, tá? Preenchem os três campos, tá? É o seu nome completo, é o seu nick dentro do jogo do Warframe, e um e-mail para contato, tá? E dia 15 eu vou fazer o sorteio aí de dois códigos de 75 platinas. dados pela DE. Pra quem não sabe como resgatar esses códigos, lá no site do Warframe, depois que você faz o login, na opção de comprar platina, tem lá resgatar código, ou Redencode em inglês. Aí você coloca esse código lá, e aí vai receber na sua conta, lembre-se de estar logado no site do Warframe, você vai receber 75 platinas, beleza? Esse jeito é bem melhor também, porque quando a gente faz troca no clã, essa quantidade de platina aí gasta 35 mil créditos, pra muita gente não é nada, mas pra maioria dos jogadores que tá começando aí, 35 mil créditos é muita coisa, tá? Então, eu tenho dois códigos, então eu vou sortear dois nomes, tá? Não se preocupem, na tela do sorteio eu não vou usar o nome completo de vocês ou o e-mail, tá? Eu vou usar o nick de vocês no jogo, ok? Eu só preciso dos outros campos aí pra entrar em contato com vocês, e conforme eu disse, dia 15 eu faço o sorteio, gravo, divulgo, tá? Provavelmente eu vou primeiro mandar um e-mail pra pessoa pra confirmar o endereço de e-mail dela, né? Assim que ela me responder, eu mando de volta já o código das platinas, tá? Como o sorteio vai ser dia 15, cai numa segunda-feira, se eu não tô enganado, a pessoa tem até domingo aí pra responder o e-mail que eu mandar pra ela, e assim eu mando o resgate. Caso essa pessoa não responda até domingo, na próxima segunda-feira eu realizo um sorteio com os códigos ou código que sobrar. Beleza, pessoal? Mais uma vez, então, eu agradeço aí vocês, né? Esses sorteios só acontecem aí porque o canal cresceu bastante, o pessoal do Warframe tá reconhecendo também o canal, então muito obrigado pela força aí de vocês, e conforme eu tinha dito lá, vocês me ajudando, eu conseguiria ajudar vocês. Eu tô com outras coisas em mente também, aí pra gente sortear a platina com mais frequência, mas isso aí talvez seja coisa pro comecinho do ano que vem, beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo do Limbo, né? Esse Limbo suporte aí, que é uma coisa que eu fiz na situação, conforme eu falei, não batia o martelo se esse daí é o tipo de jogo do Limbo, foi uma coisa que eu descobri por acaso, sempre isolando um inimigo mais forte, aí levando pra dentro do Rift junto com você, ok? E lembrando aí, preencham o formulário, tá? Cada um só vai poder preencher uma vez, tá? Mas vocês têm até o dia do sorteio pra se precisar escrever errado o e-mail ou escrever errado o nick, vocês têm aí até o dia do sorteio, que é dia 15, pra corrigir, tá? E lembre-se que por enquanto é só pra PC, são dois códigos de 75 platinas para PC, eu prometo que no próximo eu vou entrar em contato com eles, em vez de pedir dois pra PC, eu vou pedir um pra cada plataforma, beleza? Aí a gente separa aí quem vai concorrer em cada plataforma, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por acompanhar, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!